Os personagens novos do Genshin tão ficando cada vez mais fracos? Pois é, é um pouco relativo, mas eu acho que você também já percebeu isso, principalmente quando a gente só leva em conta os 4 estrelas. Mas na minha opinião, isso é algo bom. Calma, eu sou o Camus e eu vou explicar. Tudo começou quando eu li um comentário no vídeo do Mika que me fez pensar um pouco. Sim, Fukula clona cartão, novos personagens, principalmente os 4 estrelas, não andam vindo muito relevantes. Mas a parte legal é que isso não vem de hoje, tá? Se a gente pega todos os personagens que lançaram desde o início do jogo, a gente nota que pouquíssimos se destacaram. A gente tem casos como o da Rosaria, que sim, é relevante. A Yanfei, que eu só vou falar bem pra não ser xingado, mas é boa, é boa. Ou a Shinobu, que finalmente encontrou um lugar no meta. Mas no geral, quem domina mesmo são os 4 estrelas que já estavam no jogo desde o começo. Personagens como o Bennett, Beidou, Fischl, Chinchou. Com eles existindo no jogo, não tem como dizer que todo personagem T4 deve ser ruim. Então, por que a Royalverse faz isso? Bom, o real motivo eu não sei. Mas o que eu sei é que é uma tática incrível pra evitar Power Creep. Com os primeiros personagens do jogo, a Royalverse estabeleceu um teto. Nenhum novo personagem em 4 estrelas pode ultrapassar esse teto. E se for pra ultrapassar, ou pelo menos chegar perto, tem que ser em uma condição muito específica. Ah, Gorou, você quer ser o novo Bennett então? Beleza, mas só pra quem escalar com defesa. É uma maneira interessante de controlar o poder dos personagens, evitar que novos personagens se sobreponham a mais antigos, e garantir que nada vai sair do controle. O problema é que isso limita muito todo o lançamento. Decepcionando um pouco uma pessoa que queria usar um personagem em determinada situação e não pode. Como o Kavek, que foi feito só pra funcionar em times de florescimento. Destruindo os sonhos de muita gente. Então, será mesmo que novos T4 tão vindo mais fracos? Ou talvez seja melhor dizer que eles tão vindo cada vez mais específicos. Tão específicos que, até hoje, a gente não achou função pra Candace, por exemplo. Deixa aí pra gente o que você acha. E não esquece de me seguir pra mais.